Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. As inscrições para o curso de gerenciamento de abrigos temporários termina amanhã. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil está disponibilizando 40 vagas para candidatos que estejam vinculados aos órgãos. Os profissionais podem se inscrever até amanhã e os resultados serão divulgados no dia 28. As aulas vão acontecer entre os dias 8 e 12 de julho na Faculdade Maricá. Para mais informações, envie um e-mail para cursosdcmaricá.gmail.com E pra quem gosta de festa junina, se liga nessa notícia. No próximo dia 28, 29 e 30, tem festa junina na Praça Edmundo Rego, em Grajaú. Rio de Janeiro. No dia 28, a festa começa às 5 da tarde e vai até às 11 horas da noite. Dia 28 e 30, de meio-dia até às 11 horas da noite. O evento é gratuito para todo o público. O Boletim TV Universo fica por aqui. Mas você confere essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até mais! Até mais!